Fim de semana Bom dia! E aí? Belé aí, todo lado? Tudo bem, pessoal? 10 horas e 57 minutos, estamos começando mais essa sexta-feira, mais essa edição do nosso programa da comunidade, com muita alegria, com muita felicidade, com tudo que há de melhor nesse mundo, para você que está do outro lado. Claro que a gente tem notícia que é ruim, né? A gente tem notícia chata, mas não é assim a nossa vida, a gente de vez em quando recebe uma notícia chata, mas aí passa por cima dessa notícia e enfrenta a vida numa boa, porque é isso que a gente tem que fazer da nossa vida, viu? Sempre enfrentar as coisas ruins com positivismo, com alegria e tendo sempre em mente, tudo passa. Passa o que é ruim, passa o que é bom também, mas tudo passa, o que importa é que na hora que está tudo ruim, a gente sabe que vai passar e que boas águas virão, que boas vibrações virão. Um ótimo dia para você que tem do outro lado, quero mandar um beijo muito especial para os municípios do interior, já são 22. 22 municípios do interior que recebem o sinal da TV em Tempo, que show! E eu estava dando uma expectativa de até o fim do mês, né minha gente? Em 61, mas não, não vai ser até o fim do mês, vai ser até o fim do ano. Mas o que importa é que a gente já tem, além da capital, mais 22 municípios. Anota aí, Anori, canal 9, Audazes, 16, Barcelos, canal 17, Beruri, canal 7, Capiranga, canal 7 também, Canutama, 3, tem mais, Careiro da Várzea, 10 é, Ingrid, sumiu ali do lado, Careiro Castanho, canal 7, Codajás, canal 13, Alô Itacoatiara, no canal 6, um grande beijo para todo mundo de Itacoatiara, Itapiranga, canal 13, Manacapuru, 6, Manaus, canal 10, Manicoré, canal 7, Novo Airão, está no 13, Oi, Novo Airão, Itapauá, canal 5, Urucará, 11, São Sebastião do Atumã, no canal 13, Tefé, 28, e a terra do nosso querido Tadeu de Souza, Parintins, canal 22, um ótimo dia para todos vocês, desse município maravilhoso, dos municípios do interior, do nosso interior, um ótimo dia para todos vocês, que já estão recebendo o sinal da TV em tempo, e a programação do SBT, um ótimo dia para todos vocês, que estão aí do outro lado, 11 horas e 1 minuto, posso ir ali, Ingrid? Estou aqui, olha, na perpendicular, porque tem almoço, tem almoço no fim de semana, fim de semana é aquele período, que a gente encontra com a família, né? que todo mundo se reúne, ai meu Deus, tu falaste, Ingrid? Pronto, agora ela vai começar a brigar comigo, Ivã Nascimento viajou, Ivã Nascimento, eu não tinha escutado, que era para falar do Black Party, eu só vi que era para falar de coisa boa, aí eu pensei que era comida, porque sabe que coisa boa sempre é comida, né? Olha, gente, você que tem do outro lado agora premiado, a gente tem hoje no Vale Almoço, na Oca Restaurante, no valor de 100 reais, pode deixar que 100 reais a gente paga, tá? Chama a família toda, para ir para o Naoca Restaurante, e você que assiste o programa da comunidade, pode levar o Naoca, para você que está aí do outro lado, um super almoço no fim de semana, para participar é fácil, 3307-3950, 3307-3950, para você que está aí do outro lado, participar do nosso Naoca Restaurante. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Naoca Restaurante. O quê? Repita! Naoca Restaurante. Tá bom? Fica ligado. Guinde, o que foi que tu disse aí, Guinde, que eu não te ouvi? Tem VT do Naoca? Tem VT do Naoca? Ah, não, peraí lá, que posso fazer? Posso pegar o CD? Tem ou não tem, meu Deus? Tem? Olha o VT aí, vai. Os melhores sabores de Manaus é no Restaurante Naoca. Tambaqui Naoca, com entrada de pastéis de camarão, pirarucu ao molho de camarão, deliciosas guarnições, cardápio variado, e uma maravilhosa carne de sol. Restaurante Naoca. Rua Juruá, 660 Vieira Alves. Delivery, 31313000. É mais ou menos por aí, tá? Pra você que tá aí do outro lado, viu? Naoca Restaurante, fica ligado. Agora você que quer enfrentar aquele engarrafamento com uma música daquelas assim que te coloca naquela vibe, né? Porque eu tenho que vir aqui pegar, Te coloca naquela vibe super up pra poder enfrentar aquele engarrafamento. Tá aqui, olha. Dia 4 de junho, já anotou no seu caderninho, já colocou aí no seu calendário, porque no dia 4 de junho, o jornal Amazonas em Tempo vai trazer pra você um super CD, Black Party. Tá aqui, olha. Aviões do Forró, Henrique Juliano, e tem também a DJ Larissa Lau. Tem um VTzinho aí, né? Pra você que tem do outro lado. Fica ligado, roda o VT aí, Cris. Está chegando mais uma ação feita com muito amor para os leitores do jornal Amazonas em Tempo. É hora de ganhar mais um super CD. E dessa vez será o playlist frenética do Black Party. É no dia 4 de junho e você paga apenas o preço de capa. Anote no bloco de notas do seu smartphone ou coloque um lembrete na geladeira. Mas não esqueça, no dia 4 de junho, o CD Black Party, na edição do jornal Amazonas em Tempo. É domingo agora. Você que tem do outro lado. É domingo agora. Você vai comprar o seu jornal e vai acompanhar todas as músicas do show que vai acontecer no dia 10 de junho. Então, pra você não chegar lá e ficar lá, ó... Tu vai pegar a música, vai ouvir a semana toda e vai chegar lá cantando todas as letras de Aviões do Forró. Henrique Juliano. A Corte do Forró, coloca aí. Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então, me diz por que que eu tô aqui no bar Depende, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Tem mais! Tem também Henrique Juliano! Desculpa, visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Você vai ter que ficar Diz aí! Tem mais! Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto É, é! Vai ter também a DJ Larissa Lau! Tudo isso e muito mais no dia 10 de junho Mas você vai poder acompanhar tudo durante a semana Então fica ligado E dia 4, domingo agora Compre o seu jornal 11 horas e 5 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente já começa o programa assim, né? Falando que vai ter comida no fim de semana De música Mostrando pra você promoções e ações do nosso jornal Amazonas em Tempo Pra você poder ficar ligadinho Mas a gente preparou um monte de coisa também pro nosso programa da comunidade E nós vamos trazer informações pra você e principalmente os destaques do programa de hoje Dupla de assaltantes leva a surra da população e que tira selfie deles no chão Olha aí você que tá do outro lado Eles levaram uma surra danada e a população ainda foi lá e fez uma selfie Que graça tem uma selfie dessa qualidade, né? É pra acabar, né gente? É perder a noção, né? É perder a noção Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso A gente vai trazer também pra você que tem do outro lado Diz que droga Namorada do Sol Dupla de traficantes é presa com mais de 400 papelotes de LSD avaliados em 20 mil reais Quem queria comprar um entorpecente mandava um WhatsApp mandava uma mensagem encomendava por telefone Dá pra acreditar numa coisa desta aí, olha Droga Delivery Que tristeza, né? A gente vai trazer também mais de 6 toneladas de queijo São apreendidas no porto da Seasa O queijo tava fora dos padrões do Ministério da Agricultura e acabou que a Associação de Distribuidores de Agricultura acabou tirando de circulação e apreendendo mais de 6 toneladas de queijo Ficamos sem queijo coalho no fim de semana, né? Ficamos sem queijo coalho no fim de semana sem queijo manteiga e tudo isso que você tá acompanhando aí nas imagens 11 horas e 7 minutos começa a transferência dos venezuelanos da rodoviária para um abrigo na zona leste da cidade Mais de 500 famílias estão sendo atendidas Famílias que estavam lá embaixo do viaduto Famílias que estavam largadas Crianças que estavam no viaduto perto da rodoviária Crianças que estavam ao relento Pelo menos 6 indígenas já morreram de pneumonia desde que eles chegaram aqui à cidade e agora eles receberam um abrigo em um lugar decente para morar é destaque que a gente vai trazer hoje para você que tem do outro lado São 11 horas e 7 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa liga, participa 3307-3951 e 3307-3952 o agora desta sexta-feira já começou e olha gente você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952 fica ligado porque o programa da comunidade já está no ar você pode participar também pelos números e pode mandar sua foto fazer sua selfie selfie bonita porque hoje a gente vai trazer no programa da comunidade uma selfie barbárie nada de selfie barbárie selfie amor selfie carinho selfie beleza selfie passeio selfie família nada de selfie barbárie não a gente vai trazer para você que tem do outro lado por falar em família a gente vai trazer para você o primeiro encontro solidário das famílias do Alto Solimões que vai acontecer no Clube Fazendário neste domingo vem para cá Dodó não é nesse domingo não já está me corrigindo aqui dia 18 é dia 18 no próximo domingo vem para cá todo mundo pode vir para cá todo mundo a família do Alto Solimões toda a família do Alto Solimões obrigado a TV Tempo o programa agora e você é um talento na vagina o Dodó é o presidente da associação dos municípios está aqui representando toda a associação as associações os novos municípios reunidos a família do Alto Solimões reunidos um projeto maravilhoso quem for lá por favor a família está sendo convidada nesse momento a família do Alto Solimões a comparecer nesse evento é o primeiro encontro e daí vem sem dúvida os demais e é um prazerzão estar convidando a família para o primeiro encontro tem uma feijoada maravilhosa um peixinho frito para a família o som da fronteira com músicos também da nossa região está certo? e para que que é o Dodó ele é de Benjamin Constant porque para ser presidente da associação ele precisa também ser lá de um dos municípios do Alto Solimões para que que é esse encontro? é, nós estamos tentando viabilizar a gente sabe que a carência é muito grande na nossa região eu vim para cá para estudar também e a gente percebe Márcia que é uma dificuldade os nossos estudantes chegarem aqui em Manaus e ter onde ficar então nós estamos lutando para ver se institui bolsas de estudantes para o Alto Solimões para ajudar na alimentação no transporte né e se possível também no aluguel a gente tinha uma casa do estudante que ficava ali no centro da cidade na Saldanha Marinho com a Rua Barroso é isso Cris? o Cris que era também da TV Manaus que funcionava lá na Saldanha Marinho eu acho que é Rua Barroso ali naquela lateral né tinha uma casa do estudante que era uma república é exatamente e eu não sei nem se está funcionando ainda será que está funcionando? me falaram que ia ser desativada era um prédio muito antigo eu não tenho essa informação ia ser desativada e justamente era uma casa que dava esse suporte para estudantes que vinham de outros municípios e até mesmo de outros estados já que a gente tem uma universidade federal aqui no nosso estado do Amazonas né e tem a UEA também que acaba trazendo competitividade para o Brasil inteiro e eles tinham onde ficar e a intenção da associação é trazer os estudantes do interior para poder se estabelecer os estudantes que eles geralmente vêm né e ficam em casa de familiares e parentes e as vezes alugam né e é perceptível que eles sofrem com isso porque não tem são pessoas pobres geralmente na sua maioria e alguns municípios tem realmente uma forma de ajuda Amaturá parabéns ao município de Amaturá levei a lei de Amaturá para Benjamin Custão protocolei na prefeitura o prefeito de Benjamin ficou de instituir também só que precisa cada município montar o seu comitê de estudo no próprio município para recepcionar essa demanda e dizer quem tem direito para que? para que não fique na mão do prefeito e dizer quem tem direito assim esse comitê lá nos nossos municípios vai julgar essa demanda dos estudantes e caminhar para a prefeitura daí a bolsa outros municípios não tem a gente vai lutar junto esse é um dos objetivos vamos lutar também se possível esse é o nosso sonho do festival do Alto Solimões as eliminatórias lá nas nossas cidades e afinal aqui se possível no Sambódromo esse é o sonho nosso vem aqui que a gente briga junto com vocês é para lutar a gente luta isso e em contrapartida nós já temos uma empresa interessada na exploração e em contrapartida social ela deve ajudar as secretarias de cultura nos nossos municípios é contrapartida social apresenta o resto dos outros associados infelizmente não deu para comparecer os demais representantes mas nós temos aqui o Jorge Andrade de Fonte Boa tudo bom Jorge Andrade? é só dar uma paninha Jorge Andrade está ligado Jorge Andrade de Fonte Boa lembrando que meu avô minha família toda é do interior a família da minha mãe é de Santo Antônio do Issa a família do meu avô era de Forte Jutaí e Fonte Boa Anísio Lasmar que já é falecido então a família Lasmar toda está lá dividida entre Fonte Boa Forte Jutaí e também São Paulo de Olivensa como é que está lá Fonte Boa? Fonte Boa hoje está vivendo um problema como todos os municípios um problema de uma crise tanto econômica política e administrativa então a ideia da criação da associação do Solvivo é de cunho social para tentar ajudar também a administração desses municípios para as pessoas não dependerem somente da prefeitura porque hoje as prefeituras do interior hoje elas acabam sendo a maior empresa e emprego procurada pelo povo e não pode ser desse jeito não pode jamais o sonho de qualquer pessoa do interior é trabalhar para a prefeitura a nossa ideia da Solvivo inclusive o próprio logo da associação ela representa ter um sol é um sol de esperança e os nove raios representam o Alto Sol de Mões que é os nove municípios que estão presentes que foi apresentado muito show essa logo aí a Marcia que nem a Marcia já falou a família Lasmar é uma família tradicional em Fonte Boa assim como o Jutaí inclusive o prefeito da família Lasmar já administrou Jutaí espero que tenha feito um bom trabalho você não fez não me conta pelo amor de Deus que eu não quero nem saber faz tempo já também não me recordo muito mas deu tudo certo a outra coisa que tocou aqui é a questão da casa de estudante essa casa do estudante é da UFAM na Rua Barroso eu também não sei se está funcionando também a UEA também tem uma casa de estudante que inclusive por sinal funciona muito bem que fica próximo ali o Parque Jefferson Pérez então quero dizer que é um prazer primeiramente estar representando o Fonte Boa aqui que a gente também tem já informação o Clube dos Amigos está em processo de formação também de uma associação juntamente com o Dodó nesse projeto maior que é a Som Viva pode vir aqui fala com a Mônica que a gente manda vir aqui entrega para o próximo São Paulo de Olivença só interando que São Paulo de Olivença já Rodney Rodney de São Paulo de Olivença só interando que São Paulo de Olivença já paga a Bolsa Escola viu para nós agradecer aí o prefeito lá Paulo Mato que show que show obrigada viu Rodney Dodó onde compra feijoada como é que a pessoa faz para poder ir lá cada representante ficou com a feijoada para vender então vocês estão no grupo da Som Vivo ou estão no Face entre em contato com seus representantes através dos telefones direitinho que eles vão orientar vocês como comprar se não no momento lá também do evento nós vamos ter a feijoada a cartela da feijoada para você para vender a todos e todo mundo vai se divertir à vontade só agradecendo também você Massa e o município de Itabatinga está na representação do nosso amigo do Nai de Atalha do Norte na representação do Major Tadeu pessoa maravilhosa a Maturá Jou Vito está conosco Santo Antônio do Içá Acton Tonetins doutor Otávio Gomes está com a gente e Jutaí é o doutor Ricardo e o Neguinho estão estão os representantes das associações eles estão eles vão chegar agora a família da Som Vivo mas eles vão participar conosco no dia do evento o pessoal de Jutaí era o único município que desde o ano passado não participou conosco nos momentos anteriores mas se comprometeram a participar obrigado pessoal de Jutaí conosco nesse movimento a gente trouxe essa semana aqui o Abner e o Christian que são duas pessoas que são que fazem atividade física são faixa preta em jiu-jitsu e se mobilizaram também para fazer um trabalho voluntário para justamente dar um auxílio a crianças e adolescentes do interior mas é da região metropolitana justamente mostrando o que é a iniciativa do povo a iniciativa da pessoa em colaborar e não só esperar pelos órgãos públicos e o que a gente vê com vocês é exatamente isso ninguém aqui está esperando por doação do órgão público está esperando pela iniciativa do órgão público nada disso eles estão se mobilizando juntos todo mundo junto para poder trazer uma melhoria de vida e uma qualidade de vida para a população do alto de limões isso a gente tem o conhecimento adquirido nas escolas que as nossas regiões são isoladas são distantes um município do outro mas aqui em Manaus está todos nós aqui está todo mundo no meio barco então é hora de nós nos unirmos olha a programação é a seguinte eu estava olhando aqui atrás você está vendo aí que a partir das 8h30 lá no no fazendário clube que fica na maripiranga na avenida maripiranga dia 18 de junho no próximo sem ser nesse domingo no outro sem ser no outro no terceiro domingo sem ser nesse agora no segundo terceiro domingo começa 8h30 a programação você está vendo aí olha tem torneio de futebol feijoada peixe frito com baião de dois agora dá para a gente ir viu porque eu não como carne eu não como nem carne nem frango agora é um peixe frito então a gente come tá minha gente é um peixe frito e come bem cedido vai ser preparado pelos amigos de São Paulo de Alivê um peixinho maravilhoso o pessoal conhece demais conhece demais então você que tem do outro lado sabe que pode ir no dia ou pode manter contato pelo 991-815-34 então fica ligado aí Dodó muito obrigada muito obrigado pelo espaço massa você com seu talento e o programa a gente está aqui é para isso viu muito obrigado um beijo para todo mundo lá do Alto Solimões um beijo para todo mundo do Alto Solimões Foja Jutaí Fonte Boa São Paulo de Olivença São Doutor um grande beijo para todos obrigado um abraço especial a maturar beijo a gente vai para um rápido intervalo você que tem do outro lado fica aí que daqui a pouco a gente está de volta são 11 horas e 18 minutos a gente vai não sai daí não que a gente volta já já